Mauro Naves. A comemoração corintiana no final do jogo, em campo e do pequeno grupo de torcedores, foi típica de vitória. Já para a maioria absoluta de colombianos, que durante a partida fez muita festa, o desfecho foi com um sabor de derrota. E olha que o jogo não teve vencedor nem perdedor. Deu empate, um a um. Mas os sentimentos fazem sentido. Durante o primeiro tempo, o Corinthians só não levou sufoco durante os 13 minutos que a partida esteve interrompida, por causa de um apagão em parte da iluminação do estádio. Repletor apagado no estádio. Com luz acesa, sufoco total. Teve cruzamento perigoso na área de Cássio. O Otero perde uma ótima oportunidade para o Santa Fé. Gol anulado corretamente por impedimento. Ele espera e vê quem finaliza. Quando ele vê que é um jogador que estava em posição de impedimento e participou da jogada, ele levanta corretamente anulado. E gol que valeu. Resultado do domínio total do time colombiano. Conseguiu afundar para o chute do Atrave. Pode ir ao Atrave do Garote. Gol! Otero! Gol do Santa Fé. Mas nada como uma conversa no intervalo para a Tite mudar a cara corintiana. Bastou um pouco de disposição e menos erros de passes, o time logo criar chances. Luka acertou um belo chute no travessão e acordou o time. Matou para o gol! Explode na trave! Minutos depois, surgiu a primeira boa tabela e Guilherme serviu bonito para Elias entrar entre os zagueiros e bater forte para empatar. E ele bate firme e forte para o fundo do gol! Elias apareceu na área indefensável. A partir dali, placar igual e oportunidades iguais para os dois lados até o fim. Mas sim alterar o resultado. Com este empate, o Corinthians se mantém na liderança do grupo. Ainda não está matematicamente classificado para a próxima fase. Mas muito bem encaminhado. Na pior das hipóteses, vai precisar apenas de um empate na última rodada, jogando em casa, contra o Cobressal. O pior time do grupo. Com a classificação próxima, fica a pergunta. Mas até onde vai este Corinthians na Libertadores? O grupo acredita que a evolução tem sido muito boa. Destaco mais a maturidade da equipe, mesmo depois de sofrer um gol. Pegar a bola, botar no chão e fazer o nosso futebol. Nós estamos estruturando, mas muito feliz porque a equipe também soube sair dessas dificuldades, dessa armadilha, desse ritmo mais forte. Começou a triangular mais, começou a criar mais, começou a ser mais agressiva. E nisso trouxe o resultado.